Uma grande operação aconteceu nesta tarde em Criciúma, envolvendo as polícias civil e militar em três bairros aqui de Criciúma, envolvendo também a Defesa Civil, Canove e também a Selesc. A respeito dos furtos de fios de cobre em relação à linha elétrica aqui na cidade, vou falar aqui com o delegado Riva e posteriormente com o major Matheus para falar sobre essa operação que aconteceu envolvendo policiais, também o SAER. Fala um pouquinho do que foi apreendido, delegado, e quando que vocês começaram a organizar essa operação que aconteceu na tarde desta quinta? Essa operação tem mais ou menos um mês de planejamento, é resultado de um trabalho de investigação, de coleta de dados, que teve participação inclusive da polícia militar na coleta de dados, na atividade que eles exercem, tanto que está aqui o nosso representante, nosso colega. Defesa Civil se fez presente, como foi referido aí também, e os próprios representantes da empresa vítima, que é a Selesc, a grande lesada nessa situação toda. A operação foi deflagrada em decorrência dos furtos frequentes de cabos elétricos, tem sido muito frequente nos últimos tempos, então nós temos a obrigação, como órgão de segurança, de dar um basta nessa situação toda, e teve um resultado bastante positivo com a ajuda, a cooperação de todos os órgãos já referidos. Delegado, quantas pessoas presas, e o que foi apreendido na tarde de hoje? Nós temos duas pessoas presas por tráfico de drogas, e também por estarem na posse de cabos, objetos de subtração, que estão sendo autuadas em flagrante pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, e temos um total de cinco pessoas identificadas como possuidoras que adquiriram cabos elétricos, objetos de furto, que estão sendo responsabilizados através do inquérito policial instaurado. Delegado, nesse caso, qual é a pena para quem furta os fios, que na verdade, nesse caso, a Selesc acaba sendo a grande prejudicada, arcando com um prejuízo também, qual é a pena para quem furta e também para quem compra, já que existe esse mercado, porque realmente tem quem recepta. Em média, a pena pode chegar a oito anos, trata-se de receptação qualificada, o comerciante tem que ter muito cuidado nessa questão, se ele está adquirindo na qualidade de comerciante, embora não seja um comércio legalizado, a pena é maior, é muito maior que uma subtração qualquer, ou uma receptação qualquer de uma pessoa física. O pessoal está vendo aí nas imagens, o Saer fez as imagens, então, de toda a operação também. Em quais locais foram encontrados esses fios, e também a droga que foi apreendida, falando desses bairros um pouquinho, e a maioria deles estava em qual local? Bairro Paraíso, aqui próximo da delegacia, localidades bem próximas da delegacia, e os locais que foram objeto de busca, foram oito mandados de busca, são três bairros, Rio Maina, esse bairro e mais o bairro São Luís, todos em Criciúma. Mas eram estabelecimentos, também foi feita essa operação em casas, em locais particulares também, ou mais empresas? Todos os estabelecimentos, clandestinos ou regularizados, ferros velhos, basicamente ferros velhos, local que se comercializa cabos de energia, que se comercializa objetos encontrados na via pública, ou até subtraídos, como foi detectado nesse momento, durante a operação. Certo, a gente conversa aqui também um pouquinho com o Major Matheus, da Polícia Militar aqui de Criciúma, fez parte da operação, Major. Então, falando das ocorrências, a gente até conversava um pouquinho antes aqui de começar a gravação, porque essas ocorrências são frequentes da Polícia Militar, de furtos também. Falando um pouquinho dessa frequência que vocês atendem aqui em Criciúma, o combate ao crime, nesse caso, que também dá prejuízo, para as empresas e para os moradores também. Exato, foi uma operação que contou com um número significativo de policiais, entre policiais civis e policiais militares, em torno de 60. Nós não temos dúvida que em relação ao aspecto preventivo é bastante positivo, porque esses furtos são cotidianos, e você focando naquelas pessoas que são os receptadores, nós acreditamos ali que haverá sim uma diminuição, é claro que o trabalho continua, mas temos ali a certeza que a operação foi bastante exitosa. E realmente, como você falou, é frequente, principalmente nós temos ali um grande problema com usuários de drogas, pessoas de alguma vulnerabilidade social que acabam cometendo esses furtos, principalmente da rede elétrica, que traz um grande prejuízo ali para a instituição, que é a fornecedora de energia, no caso a Selesc. Nesse caso já teve alguma conversa, pergunto também para o delegado Riva, para o major Matheus, alguma conversa das polícias com a empresa também, para tentar criar alguma outra alternativa, quem sabe, para dificultar esses furtos, essa ação, para impedir que esses prejuízos aconteçam? É, hoje o que nós estamos trabalhando? Hoje temos a presença de representantes da própria Selesc, que nos auxilia muito na identificação dos materiais, porque alguns necessitam também de uma capacidade técnica para você poder identificar. Acredito que tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, as reuniões são constantes para poder viabilizar ações que tentam inibir, tanto no aspecto preventivo, parte da Polícia Militar, como no aspecto investigativo, parte da Polícia Civil. Tem um mapeamento de quais locais ou quais bairros aqui de Criciúma mais tem esses casos de furtos? É, hoje nós temos uma concentração nessa região sul aqui do Pinheirinho, bastante significativa. A gente percebe que há um clamor muito grande por parte da população, principalmente nessa região. Certo, obrigada, major Matheus. E só retornando aqui para o delegado Riva, as investigações continuam, né, em relação aqui em Criciúma, esses casos que não é um fato isolado, Polícia Militar, como a gente ouviu o major Matheus, fala que é frequente toda semana também. A Polícia Civil vai continuar investigando quem faz esses furtos e também quem recepta. Exato, nós estamos atentos, estamos investigando e as pessoas com certeza serão responsabilizadas. O comerciante, como eu havia comentado principalmente, e até o comerciante que tem algo clandestino no fundo de quintal. Se ele não estiver atento quando adquirir o objeto, no momento de adquirir algum objeto dessa natureza, ele irá responder e será preso com certeza. Certo, obrigada, delegado Riva e major Matheus, da Polícia Civil e Polícia Militar aqui de Criciúma, mas essa operação que aconteceu na tarde dessa quinta-feira, então reforçando, envolvendo as duas polícias, também o Canove, Defesa Civil e a empresa Celesc, que acaba sendo, então, a mais prejudicada, arcando com os prejuízos de fios de cobre, os furtos aqui na nossa cidade. E só, então, reforçando a informação, também foram apreendidos 48 gramas de maconha, 16 gramas de cocaína e mais um valor em dinheiro, R$ 1.596,00, com duas pessoas presas e cinco pessoas vão responder, então, por crime de receptação e tráfico de drogas. E aí